E aí galera, beleza? Meu nome é Renato, hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a pintura do cofre do Gol Quadrado, como que eu fiz para pintar o cofre do Gol. Eu usei uma tinta antiderrapante para fazer a pintura, que ela fica com aquele aspecto de áspero, aquela tinta áspera, poroso, né? Então eu estava mostrando para vocês aqui como que eu fiz para estar fazendo essa pintura. Ela é imitação daquela tinta VHT, aquela tinta lá VHT que fica bem áspero e é bem cara a tinta. Eu fui ver para comprar um spray, tipo, é 130 reais um spray, absurdo o valor, caro para caramba. E aí eu já tinha visto já nos encontros de carros, já, já tinha visto o pessoal usando essa tinta aí. Tinta antiderrapante, spray antiderrapante, color jean mesmo, custa 22 reais a lata. E é bem parecida a tinta, é bem parecida e ela não sai com facilidade também. Eu pintei ali o cofre do motor e pintei a parte do capô. E usei o carro já há bastante tempo, já, já pintado com essa tinta e não sai, ela não sai com facilidade. Então, para você que quer fazer aí uma pintura diferenciada no cofre e quer economizar, não precisa gastar, não quer gastar muito dinheiro, igual eu fiz, Acompanhe esse vídeo aí e vai pegando as dicas aí. Tinta antiderrapante, spray, color jean, no valor de 22 reais a lata. E é imitação da VHT, daquela tinta VHT lá, áspera, que os caras usam. Eu pintei no spray antiderrapante e com o motor no lugar, carro montado. Só tirei algumas coisas das paredes ali, né, do cofre e cobri ali e fiz a pintura. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí em fotos, não consegui gravar. Vou estar mostrando as etapas em fotos e o resultado final aí como é que ficou. Quem estiver gostando dos vídeos, peça para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like aí para estar fortalecendo o canal, beleza? E bora para o vídeo. 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 Ficou bem pintadinho Capô aqui também Pintei o capô também Aqui foi um princípio de incêndio Que deu uma vez Quando era carburado ainda Quebrou Rachou a mangueira Aí vazou álcool no coletor Aí deu um princípio de incêndio aqui Mas tá tudo pintado Capô pintado Cofre tudo pintado Essa tinta que eu usei aqui Foi uma tinta Antiderrapante Foi no spray mesmo Antiderrapante Ela é Fica áspera, fica grossa Fica poroso Mas fica legal Ela fica grossa A tinta fica porosa Mas fica legal Aí o que eu fiz Eu afastei tudo Que tava aqui nos cantos Afastei tudo aqui Tirei as mangueiras Tudo Tirei radiador Tirei reservatório de óleo Reservatório de água O chicote aqui Bobina Tirei tudo Afastei tudo pra frente Tampei Cobri tudo aqui o motor E pintei montado E pintei montado mesmo Não ficou resultado Ficou bem legal Quem ficou até o final do vídeo Valeu Obrigado Quem puder tá se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificações E deixando seu like aí Pra tá fortalecendo o canal Beleza? Valeu Valeu